As investigações para descobrir as causas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, serão conduzidas pelo CENIPA, em Brasília. Hoje pela manhã, a Força Aérea Brasileira informou a conclusão dos trabalhos no local do acidente. 62 pessoas perderam a vida na queda do avião. Os trabalhos de identificação das vítimas acontecem na capital paulista. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, encerrou os trabalhos de coleta de material para investigação. 58 passageiros e 4 tripulantes morreram na queda da aeronave, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos. No fim de semana, representantes do BEA e da TSB, órgãos de investigação e prevenção de acidentes da França e do Canadá, estiveram no local do acidente. A aeronave é de fabricação francesa e os motores canadenses. O CENIPA já extraiu os dados das caixas pretas do ATR-72 da Voipaz. Os equipamentos foram trazidos para Brasília. Em nota enviada à imprensa, o órgão disse que vai apresentar um relatório preliminar sobre as investigações em 30 dias. O trabalho não apontará culpados, mas sim as causas técnicas que provocaram a queda da aeronave. Temos a informação de que conseguimos, 100% de sucesso, obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico impacto, esse trágico evento para a sociedade. Paralelamente às investigações do CENIPA, a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo também instauraram um inquérito para apontar possíveis responsáveis pelo acidente. Então são duas investigações diferentes, com finalidades diferentes, com metodologia diferente. CENIPA, prevenção e a polícia com a finalidade de apontar possíveis crimes e possíveis criminosos. Uma das hipóteses apresentadas foi a formação de gelo nas asas, que pode provocar a perda de sustentação. O fenômeno acontece quando o avião alcança grandes altitudes. O ATR-72 é usado em voos regionais em diversos países pela capacidade de pouso em pistas com menor extensão. O modelo é considerado seguro.